Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Keila Leão e é um prazer imenso ter você aqui hoje. Bom, o tema de hoje é como você faz para identificar que uma mulher que é tímida, que é acanhada, que é na dela, como é que você descobre se ela gosta de você? Como é que você, observando apenas o comportamento dela, ela percebe que ela tem interesse em você, além da amizade, já que ela é tímida e as pessoas tímidas, elas são um mistério, né? Elas são um enigma, é difícil de ler uma pessoa tímida. Então se liga, porque aqui eu vou mostrar para você oito sinais de como é uma mulher tímida apaixonada. Mas antes de entrar no conteúdo, eu vou chamar minha parceira, minha equipe técnica, Juju, para soltar a vinheta. Vai, Juju, solta a vinheta, querida! Bom, pessoal, o primeiro comportamento que uma mulher tímida apresenta quando ela gosta de você, ela te observa. Mesmo que ela não te observe de forma assim, diretamente, mas ela está te observando, né? Ela fica sempre te olhando. Vez ou outra você pega ela te olhando. Você está fazendo algo, ela está te encarando. Você está curtindo outra coisa, realizando outra coisa, ela está lhe olhando. Então você sempre pega ela te olhando. Uma outra característica, ela tem interesse em ser sua amiga. Então ela busca falar contigo, busca estar perto de você. E essa proximidade, essa busca de estar perto de você, já é uma das características de que ela gosta da sua companhia. Um outro comportamento, ela mostra nervosismo quando está com você. Tem dificuldade até para beber uma água, beber um suco, meio que engasga. Fica nervosa, porque você, entre tantas pessoas, se destaca perante os olhos dela. Um outro comportamento, ela recorda detalhes que para você são sem importância da sua vida. Mas ela decora, ela sabe, ela se lembra, porque tudo que envolve você interessa a ela, porque você não é uma pessoa comum aos olhos dela. Você é uma pessoa especial, destacada. Ela gosta de fazer atividades com você, né? Ela parece estar onipresente na sua vida. Então é como se ela participasse de pequenos detalhes da sua vida, como se ela soubesse de pequenas coisas sobre você, como se ela estivesse acompanhando você nas pequenas coisas da sua vida. E ela tem interesse, né? Ela mostra que você é importante para ela. Ela conhece suas datas especiais, data de aniversário, coisas que acontecem em sua família. Então ela demonstra que você é importante para ela. E ela sorri quando está com você. Ela sempre sorri para você. É como se os olhos dela se iluminassem quando ela está com você. Então esses são sinais de que mesmo que ela seja extremamente tinda, ela gosta de você. Se liga, passeiro.